Que tal? Vamos chegar à conclusão Voltar à paz e à união E reviver nossa paixão Eu e você Na primavera que virá Um novo ninho decorar Novas cenas de amor sei que vamos achar Perfume das rosas eu quero sentir Na pujança do amor Que eu tanto pedi E a natureza que fez você mulher Em meus braços fazer o que antes não fiz Esquecer o passado Que foi infeliz E ter você pra sempre como eu quis Perfume das rosas eu quero sentir Na pujança do amor Que eu tanto pedi E a natureza que fez você mulher Em meus braços fazer o que antes não fiz Esquecer o passado que foi infeliz E ter você pra sempre como eu quis E ter você pra sempre como eu quis E ter você pra sempre como eu quis Que tal? E ter você pra sempre como eu quis E ter você pra sempre como eu quis E ter você pra sempre como eu quis